Bomba! Reviravolta na Marvel! Depois daquele vídeo que eu fiz ontem aqui, comentando com vocês as declarações do Andrew Garfield de que ele não estaria em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, tudo mudou. Isso porque hoje vazou, supostamente, uma imagem em alta qualidade na qual a gente pode ver, sim, o Homem-Aranha de Andrew Garfield nos bastidores das gravações de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, filme que chega aos cinemas agora em dezembro. Será que isso é verdade? Será que não é? Olha, vendo essas imagens, eu acho que a gente pode chegar a algumas conclusões. A primeira é de que o Andrew Garfield, ele tá aparecendo ali nos bastidores dessas supostas filmagens de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. No entanto, a gente não vê nada do cenário porque tudo ali tá em chroma key e a gente também não vê outro personagem em cena. O que não garante, por exemplo, que essa pode ser uma filmagem antiga nas gravações de Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha 2, tá? Então nada garante que, de fato, essa filmagem seja relacionada agora a Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Acontece que tem uma coisa que chamou muita atenção. É que, a partir do momento que esse vídeo começou a circular na internet, que as pessoas começaram a dar RT no Twitter e a postar no YouTube, a Sony foi lá e começou a bloquear esses vídeos por conta de direitos autorais. E aí um receio que a galera que tava compartilhando tinha é que esse fosse um vídeo fake, uma montagem, um deepfake, um deepface, sei lá como é que chama. Acontece que a Sony, a dona Sony, que é dona dos direitos desse filme, começou a dar flag, né? Começou a bloquear os vídeos nos quais essa pequena cena aí de bastidores aparecia. O que parece que a Sony tá passando um recibo. Parece que a Sony tá deixando na cara que, de fato, a gente quer esconder isso porque isso é algo muito precioso pra gente e algo que é realmente das gravações e dos bastidores de Spider-Man No Way Home. Vou falar pra vocês, assim, eu tava bem desanimado depois da entrevista que o Andrew Garfield deu ontem, a Variety, na qual ele falava que, cara, vocês vão se decepcionar muito porque eu não tô nesse filme, porque a Marvel e a Sony nem chegaram a falar comigo e aí poucas horas depois, esse vídeo começa a circular com mais força, né? Ele começa a tomar fôlego na internet até que a Sony precisa começar a bloquear porque isso tá se espalhando e pode tá aí dando uma série de spoilers de algo que eles estavam escondendo tanto e com tantas chaves em tantos cofres e simplesmente começou a vazar. Bom, logicamente, acho que faz sentido pra vocês eu não vou colocar essa imagem aqui nesse vídeo porque pode dar um grande problema aqui pro canal inclusive um strike e um processo aí por direitos autorais, né? Então eu vou deixar quieto, mas essa imagem aí... Claro, possível... Bom, logicamente, eu não vou divulgar essa imagem aqui no vídeo porque isso pode dar um problema não só de strike aqui no YouTube como também um processinho aí por direitos autorais então eu vou evitar problema com a Sony mas certamente vocês já viram essa foto e se trata aí do Andrew Garfield em um fundo azul dentro de um set de gravação vestindo o uniforme que ele vestiu lá em Homem-Aranha 2, né? O espetacular Homem-Aranha 2 Mas me fala agora a sua opinião Você acha que Andrew Garfield estará ou não estará em Homem-Aranha sem volta pra casa? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários e deixa também um like pra ajudar aqui no vídeo Beleza? Um grande abraço e falou!